Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bem? Achei que está me cheia feito certo, os troços ficam... Tudo bem, Rádio? Tudo tranquilo, senhor? Tudo. Acordando, tomou café, né? É, senhor, estou com sono ainda. Boa, Maíra. Maíra tinha NBA ontem para nós olhar. Maíra, me irrite, tem que começar a ganhar agora. Ô, coitado, Maíra. Triste, né? Triste, nossa mãe. Bom dia, senhor. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo, e contigo. Tudo tranquilo também. Está olhando os jogos da NBA também? Estou, estou. Pois é, estou torcendo para o Maíra, mas não está dando certo. Eu também estava, senhor, mas não está rolando. Eu não gosto muito do Baker, porque eles são muito favorecidos, né? Não viu o lance que o Lambrou fez assim, empurrou o brisinho. Eu vi, eu vi. Aí, depois, depois fizeram isso que o Lambrou falta. Sim. O que eu faço com os outros? Não, não, segue em vida. Ah, tá. Vai lembrar também. Tem que falar que o Leiteis é muito modinha, né? Que tem Flamengo, né? Sim. Tem que roubar a favor. Todo mundo quer torcer para eles. Tudo bem? Quem mais tem, hein? Mário. Bom dia, senhor. Florezo. Virginia. Bom dia, senhor. Alexã. Isa. Bom dia, senhor. Bom dia. Natália. Júlia, 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 Júlia. Tem um monte de música. Até a Ana Júlia, viu? Júlia, 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 Júlia. Terça-feira, segunda-feira. Na aula de terça-feira, eu postei no Meclas. Uma atividade para nós. No segundo dia, a gente vai trabalhar nesse momento. Eu vou estar disponível. Também. Vocês também? Lá no meu canal. Você multa aí, Lorena. Ah, o Lorena estava com o microfone aberto. Agora, né? De bom. Que é isso que eles estão falando, Lorena. Você multa, deve ser isso, né? Bom, vou ali fechar a minha porta. Eu vou falar, Lorena. Bom, o que a gente vai aprender no final dessa história? A gente vai aprender sobre o FAT. O que é o FAT? O FAT é a força de atrito. Não é a força antiterrorista, não. É a força de atrito. Como é que calcula o FAT? E essa é a nossa proposta, então, de hoje. Oito, dez, vinte. FAT. Forças de atrito. Bom, quando é que se calcula o FAT? O FAT se calcula somente numa única situação. Quando toca no solo. Então, toca no solo? Essa vai ser a nossa pergunta. Tocou no chão, na mesma hora, você já sabe que existe FAT. Como calcular o FAT? O FAT, como o plano inclinado, como a força peso, o movimento circular, vai tudo para um ladinho lá e vai ter que fazer. Vai ter que fazer essa conta de forma separada. Certo? Então, é importante que vocês façam a conta do FAT no cantinho para depois continuar fazendo o exercício que a gente sempre fez. Bloco a bloco. Depois, a palavra tudo primeiro. Depois, bloco a bloco. E assim vai. Bom, o que a gente sabe? Meu Deus, a gente tem que saber isso aí. Só existe uma forma. F igual a MA. Isso aí é meu amor. Pronto. Está aqui. F igual a MA é a nossa formulazinha que a gente tem. O que mais que a gente sabe? que a força F, ela tem uma força de contato. Tem que ter contato físico. Então, tem dois blocos, lado a lado. Então, aqui está o A, aqui está o B. O A toca no B, força de A para B. F, A, B. É uma força de contato físico, certo? Quando a gente tem o F, T, a gente tem uma corda. F, T tem corda, né? Então, pendurou uma cordinha. Se eu romper aquela cordinha, o que sustenta ele? A cordinha. A cordinha puxa. A força tem um sora. É só o simbolismo. F, T, tá? A força de uma corda, certo? Também sabemos a força peso. Deixa eu colocar a corda aqui agora. A F, P. A F, P é quando ela é vertical. Então, ela é vertical e vai cair, né? Como é que é o peso? O peso é a massa vezes a aceleração natural. Ela é o G. Certo? Não mudou a forma. Só aplicou a forma. Porque a aceleração natural da Terra é gravidade. Certo? Então, força peso é a massa vezes a gravidade. E, por fim, nós temos o plano inclinado, né? Então, quando a gente vai ter no plano inclinado, assim, ó. Aqui o plano inclinado. E ele vai descer, assim, certo? Se eu largar ele, ele desce. É por causa da força peso de X. Certo? Então, ele desce inclinado. O que ele desce inclinado? Eu não posso descer para baixo. O que eu não posso descer para baixo? Porque é um piso. Então, ele desce a longuinha para baixo. E ele é a força peso vezes o cero do ângulo. E aí, para ser cero e coceiro, tem a ver com a matemática, o círculo trigonométrico. Por isso que será cero, por isso que será coceiro e tudo mais. Então, a gente tem um porquê de entender isso, certo? Mas como é que a gente vai fazer o FAT? Essa é a grande pergunta que nós temos. Então, a gente vai pegar o nosso exemplo. Olha lá no caderno de vocês, vocês têm um exemplo. Então, tem um bloco aqui, assim, tá? Copiando aqui o meu bloco. Ele tem oito quilos. Oito quilogramas. E alguém vem aqui, ó, e aplica uma força. E esta força é de duzentos nítulos. Então, é. De duzentos nítulos. Só que imagina que eu pego esse bloco e vou empurrando ele, assim, e eu percebo que ele toca no chão. E quando ele toca no chão, se eu fizer um estudo desse piso, vocês vão perceber que o piso é todo rugoso, assim. Ó, tem alguém aqui que anda de skate, aí? Marcos, Marpa, Natália, que anda de skate. Eu vou usar de skate, ele sabe muito bem como é que é o Ralph, a pista de skate. Ele é um piso bem, bem vizinho, assim. Nossa, se tu vai de roller ou vai de skate, você não gosta de dar uma empurrada, assim, mas tu vai longe, assim. Diferente de quando tu pega um piso com um asfalto muito poroso, assim, bem rugoso. Tu dá uma empurrada, um skate mal vai. Por que mal vai? Porque ele tem muito mais rugosidade. Então, o que acontece? O bloco, ele está tocando no chão, você vai tentar empurrar ele. Quando você tenta empurrar ele, ele vai aflitando. Ele tem esse aflito. Ele tem uma superfície que segura um pouco ele. Então, o FAT, a força de abrilito, que está aqui, né? Esse FAT, ele surge sempre quando toca no sol. E ele surge para se opor a esse movimento. Então, aqui está o FAT. Aí está o FAT. Aí, o que vai acontecer? Tu vai sempre começar a questão dizendo assim. Olha para o desenho, ou faz o desenho, né? E daí tu vai calcular. Como é que são as forças que eu enxergo? Aí tu faz a pergunta. Alguém encosta? Sim, alguém está empurrando. Tem corda? Não. Está na vertical? Não. Tem plano inclinado? Também não. E agora vem mais uma pergunta. Alguém toca no chão? Se a resposta for sim, alguém toca no chão. Na mesma hora, tu escreve FAT. Então, esse problema ficou assim, ó. F menos FAT, massa, aceleração. O F tu sabe, a massa tu sabe. Tem duas coisas que eu não sei. Então, eu não faço. Não tem como fazer. Tem duas informações que a gente não sabe. Não tem como fazer. E aí, como é que a gente calcula esse FAT? Então, aqui é o cálculo do FAT. O FAT, ele usa uma equaçãozinha só para ele, né? Que a gente vai fazer uma pré-conda. Como se fosse a conta do peso, o peso do x e tudo mais. Então, o FAT, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar uma cadeira. Quando esse bloco está aqui no solo, ele coloca no solo assim, ó. E ele faz força peso para baixo. Certo? Então, se eu pegar a minha cadeira aqui. Pegar essa cadeira. Aqui é a cadeira. Estou segurando ela no ar. Vou soltar ela. Na mesma hora, ela cai. Se eu solto a cadeira, a cadeira cai na hora. E ela cai, ó. Bate aqui no chão. A cadeira está aqui no solo. Por que ela está no solo? Porque ela faz força peso. Te pergunto. Por que a cadeira não desceu para o térmico? Porque eu estou no segundo piso. Tomada informática aqui. O andar aqui é tudo no primeiro ano. Eu lembrei que eu se chamava. Então, por que eu estou aqui? A cadeira não desceu. Eu vou passar reto para baixo. Não foi direto para o térmico. Porque tem que ir no solo. E esse solo, devolve ele para cima. E esse valor que ele devolve, essa força que ele devolve, é chamada de força normal. É um N, ó. N de normal. Então, a força normal é exatamente o contrário do contato. E o contato, nesse caso, ele é assim. Ele tocou no chão assim, derrota desse jeito. Aqui, ó. Força normal. Certo? Lembrando, como está lá, ó. Nesse caso, a força peso é a força normal. Certo? Quando ele encostar inclinado assim, ó. Inclinado assim, vai ser inclinada a resposta. Então, vai ser peso de Y normal. Tá? Mas a gente vai fazer. Quando chegar naquele exercício, eu vou fazer. exercício. Ok? Vezes... Vezes quem? Vezes como rugoso essa superfície, ó. Se ela é mais rugosa ou menos rugosa. Isso aqui é um coeficiente. É um Nzinho com a perna frescarada ali, tá? Esse Nzinho aqui, ó. Então, N de normal. E aquele Nzinho de coeficiente de atrito. E esse coeficiente de atrito, eu falo pra vocês. Tá lá no enunciado. Então, diz assim, ó. Ô, senhor. Falando. O N é de força normal, não é? O N é de força normal. Tá bom. Então, olha só. Eu falo pra vocês. Massa, 8 quilos. Força, 200 N. Coeficiente de atrito, 0,2. É dito isso no problema. Então, no problema, nós sabemos os valores. Força, 200. Massa, 8. E o coeficiente, 0,2. E agora, eu vou nessas pré-contas pra depois eu me pegar. Então, eu vou calcular o fat. Quem tem 8 quilos, quem tem 8 quilos, tem quanto de peso? Cara, o peso é sempre vezes 10. Então, se eu falasse, ah, a Julinha lá tem 50 quilos. Qual é o peso da Júlia? 50 vezes 10. 500. Esse é o peso da Júlia. Ah, o Marcos tem 60 quilos. Quanto é o peso do Marcos? O peso do Marcos é 60 vezes 10. O peso é sempre 10 vezes maior do que multiplica pela gravidade. Então, se no caso que ele toca assim na horizontal, então o peso dele é 8, 8 vezes 10, 80. A normal é 80. Na mesma hora, eu vou escrever 80 aqui. Vezes o coeficiente, que é 0,2, porque está escrito no enunciado. Esse coeficiente é comrugoso a superfície. Por exemplo, o gelo, imagina uma pista de gelos. Imagina que tu chega correto numa pista de gelos, ah, vou parar. Não para. Por que não para? Porque o gelo, ele é praticamente vizinho, 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 assim, que ele não tem nem atrito. É um negócio que a gente consegue criar com o menor atrito possível. Outro exemplo, já viram falar de aquaplanou um carro na pista. Então, o cara está mandando de carro, chovendo, está com muita chuva, e simplesmente entre o asfalto e o pneu ficou uma camada de água. O cara está dirigindo o teu carro e está chovendo bastante. Qual é a recomendação? Andando devagar, pneu bom, pneu bom, atenção, distância entre os outros carros. Mas não, o cara está mandando ver de carro e está chovendo um monte. Simplesmente pode acontecer de ter entre o asfalto, e o pneu ficar uma camada de água. E quando isso acontecer, você perdeu teu carro. O carro vai para onde ele quiser. Então, você está andando de carro, teu carro aquaplanou, quer dizer, tu perdeu um contato pneu com o solo, porque tem uma camada de água, que acontece com o gelo, tu não tem atrito. e quando tu não tem atrito, teu carro perde totalmente a direção, o volante não serve para nada. Sabe o que tu faz agora? Então, aproveita que não serve mais para nada, já prendeu o sinal, junta as mãozinhas, cara, e vai orar, porque a única saída é do tempo. Em geral, o carro aquaplanou, o carro passou reto, atravessou, foi para a pista contrária, caiu, barranco abaixo, passou reto, porque entre o asfalto e o pneu, não existe nada, existe uma camada de água que tirou o atrito. Então, conforme tem mais atrito ou menos atrito, esse coeficiente vai aumentar ou diminuir, mas eu vou te falar assim. Fala, Julinha. Não, é que uma vez meu irmão estava dirigindo o carro da minha mãe, estava chovendo, ele acoplanou e capotou o carro. Só que ele saiu tipo sem ferimento nenhum, já o carro deu perda total. Ah, claro que se você paga, a gente paga tudo de novo, a gente faz uma vaquinha aqui agora e compra outro para ele. Graças a Deus, não se machucou. Não, não, já faz tempo, acho que foi em 2018. Tava, devia estar. Não pode. E uma coisa que é mais comum são carros leves, né? Então, um veículo, um carro de passeio, que é os nossos carros, eles são bem nevezinhos. E um caminhão que é grandão, ele é pesadão, então, quando um caminhão é grande, ele é pesado, ele vai muito para o chão, então, ele toca muito para o chão. E o caminhão também já não tem tanta velocidade, pouca velocidade e muito peso. É muito raro o caminhão aquaplanar na Fórmula 1, quando chove, chove muito. Em geral, eles botam aquele carrinho na frente dos pilotos para que eles não aquaplanem e também para ver se a chuva já passa e voltar para correr, porque eles não têm condições de correr com muita chuva, tirando os temas, você também é outro lume, conseguir correr na chuva. Então, você vai ter que pegar, na verdade, a força normal, que é o contato que ele faz do solo, nesse caso, igual ao peso, se é 8 e 80, vezes o coeficiente de 0,2. Então, 80 vezes 0,2, esse é o valor do FAT. fazendo aqui, deu 16, 16 minutos. Ufa! Aí você deve estar pensando assim, ufa! O que eu faço agora na minha vida, prof? Agora, pega essas respostas e vem para cá, ó. F, 200, FAT, 16, massa, 8, qual será a aceleração? Então, o que nós vamos fazer é calcular o FAT no cantinho, calcular o peso, calcular o peso de X, o peso de Y, a gente vai fazer um monte de conta no campo. Depois, a gente vem para cá e fica pensando assim, o que você enxerga? Ah, eu enxergo o que o F empurra. Pergunta, toca no chão? Sim! Então, esse cara tem FAT. Pronto. Ah, tem dois blocos, tem dois FAT, FAT do A e FAT do B. Tem três. Então, os três colocam no chão? Tem três FAT. FAT A, FAT B e FAT C. Certo? Então, as nossas perguntas é, alguém encosta? Força F. Tem corda? F e T. Está na vertical, se romper, cai assim? Sim? Peso. Toca no chão? FAT. Tem plano inclinado? Peso X. É isso que a gente vai fazer. Deixa eu responder um chatzinho ali, já vou lá alguma coisa para... Estou aqui. Alguém fez uma... Escreveu. Sortei como mandar a foto nos grupos da turma? Sim. Eu vou mandar quando eu terminar essa, tá? Aí o quadro fica cheio, né? Eu fico gastando muitas minhas fotos. Deixa eu fazer a conta. Se você vir, dá uma... trinta, normalidade, cento e oitenta e quatro. Agora eu vou passar para cá dividindo, ó. Um oito e quatro dividido por oito. Esse é o valor do ar. Vinte e três. Vinte e três. Foi isso? É. Vinte e três metros por segundo ao quadrado. Acabou o problema. Ah, mas por que que não tem bloco a bloco? Claro, vai ter bloco a bloco, porque tem um bloco só. Mas quando tem dois blocos, três blocos, e assim, Vai indo, aí a gente acaba fazendo. Bom, dica. Ah, não entendi nada, porque agora, meu Deus do céu, tá chorando o campo. A dica é a seguinte, tá? Lê o enunciado e já sai de um largado. Calcula o peso. Peso é um negócio que tem que fazer no campo. Calcula o peso nos dois blocos, três blocos. Ah, vai usar, não vai usar, não interessa. Cara, peso é um negócio mais fácil. Me fala, ó, o Lourenço tem 58 quilos, 580 mil. Pô, multipliquei por 10. Peso é barbado. Calcula o peso. Depois calcula. Peso X. Se tem Cm, peso Y, se tem coseno. Calcula o peso, calcula o peso X, calcula o peso Y. Quanto é peso X e peso Y, você tem que estar no plano inclinado. Se não dá, não tem como fazer, né? E depois tu vai perguntar. Tocou no chão? Quem tocou no chão? Ah, o fulano tocou. Então, multiplica pelo coeficiente que eu vou te falar. Em geral, é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Isso significa, tipo, 20%, 30%, 40% de novosidade. É mais ou menos por aí que ele acaba expressando. Tirei a foto, estou mandando ali para o Orion. Mais alguém quer a foto também? Também quero, senhor. Então, vamos dar o grupo. Diego, tudo bem, Diego? Tudo tranquilo. Não, graças a Deus. Amém. Você precisa falar voltar, Diego, porque agora dá uma coisa. Volta ou não volta? Volta ou não volta? Volta ou não volta? Você precisa falar voltar. O senhor volta? Aqui, na minha aula? Não, senhor, eu vou ficar em casa. Ô, senhor, mas pensa comigo, não adianta só voltar 20 dias de aula, já vai acabar o ano já. Não é mais fácil ficar em casa? Ah, mas é melhor a aula aqui, tá bom? Porque daí daqui, já está dormindo. Joga o negocinho. Acorda, eu estou dormindo. Ah, não, melhor com certeza é, mas eu acho que até no momento de agora acho que não seria confortável voltar. É, é complicado. Ela entende muito essas coisas. É bem difícil tudo, né, entender como é que está. Sei lá. É, bem assim mesmo. Na escola é muito difícil, né, porque como é que é a escola? Eu fico pensando assim, ainda bem que eu não sou diretor do sonário, sou só professor, mas pensa isso, coitado, né, a pessoa diz, ah, vamos preparar tudo, aí tem empato, arrumar tudo, aí chega dois alunos, ah, mas como eu preparei, mas tem 30 alunos, chega dois, três, e daí tem que fazer as duas coisas, a gente tem que fazer o computador e fazer, eu não sei como é que eles vão fazer, mas graças a Deus, não sou eu que tem que pensar essas coisas aí. Tá, vou apagar aqui, eu mandei a foto, né, vou apagar. Isso aqui eu tenho que deixar, eu tenho que trazer para cá, tá, trazer para cá, a fórmula do FAT, e deixar o nosso formulário no campo. É importante que vocês façam o formulário de vocês e deixem, tem gente que faz uns cartõezinhos, tá, vou falar aqui para a Júlia, a gente que faz uns cartõezinhos assim, de cartulina, e bota tudo assim, é, formulário física, forças, aí bota F, contato, FT, corta, sabe, faz um resuminho assim, cara, se tu tem isso aí, mais uma calculadora com a mão, não precisa mais nada, só precisa dizer, me dá a questão aí que eu vou me matar, vou resolver agora ela, e dois toques resolve, dois toques resolve, deixa eu botar ali, o peso, força, peso do Y, é a força peso vezes o cosseno, né, o peso do Y é assim, então, o PY, o FAT, o FAT, o FAT, toca só, e o FAT está aqui, e sempre, se eu tomar, o FAT, o FAT, e a normal, é assim, o coeficiente, sobrou, guardaram o quadro, não dá, aí eu mandei uma série de exercícios, umas fotinhos para vocês, que é do FAT, dessa vez, não é necessário entregar, por que não é necessário entregar? Cara, eu estou correndo, para colocar tudo lá, no sistema, as notas de vocês, eu não tenho como fazer isso, e mais entregar, essa outra coisa, tá, eu não dei uma, uma, uma barbada aí para vocês, mas também é para mim, tá, vamos lá, dois, três, quatro, acho que essa é a primeira, né, três, quatro, faz um desenho assim, com um bloco, A, com um bloco, B, e bota uma força F, é isso? É isso aí, vou contar os números aqui, F é 20, massa do A é 2, e a massa do B é 3, quero saber, qual é a aceleração, e qual é a força de AB, você vai enxergar bem aí, não, sim, não, talvez, tá bem complicado, tá complicado, tá tudo embaçado, não sei se é só para mim, essa câmera aqui, ela se revolta, né, tá melhor, tá melhor, tá melhor, ligando dela, existe uma força que um toca no outro, sim, o A toca no B, o B toca no A, então tem a força de AB e PA, não dá para desenhar, que está meio apertado aqui, pergunto, tem corda? Não, não tem corda, tem alguém na vertical, vai cair assim? Não, não tem força de peso, tem alguém no plano inclinado, peso X, peso Y? Não, mas alguém toca no solo? Sim, toca no solo, e se toca no solo, na mesma hora, vai ter que aparecer aqui, o parte do A, e o parte do B, então, quando eu enxergo a palavra, tudo, tudo, eu enxergo, força, menos, parte A, menos, parte do B, massa do A, massa do B, a aceleração, a palavra tudo, faz que eu enxergue tudo de uma vez, e que eu enxergue tudo ali, eu enxergo que o F está empurrando o conjunto, e que o A e o B estão como um solo, então, força, menos, o atrito do A e do B, soma das massas, aceleração, certo? Vou para o rascunho, calcular, então, o F, como é que eu calculo o F? Está aqui, o F é a normal, vezes o coeficiente, não tem o coeficiente, o coeficiente está descrito lá, zero, 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 como é que eu vou fazer agora, para achar, então, o valor do F? Bom, na mesma hora, eu já sei o peso, né? Ó, dois quilos, vinte newtons, três quilos, trinta newtons, então, eu já sei o peso, é o peso, agora eu vou calcular o FAT, ó, FAT do A, é a normal, vezes o coeficiente, FAT do A, é a normal, a normal é o contato, ele faz o peso assim, a resposta é assim, então, é vinte, igual o peso, vezes, zero, dois, FAT do A, deu, quatro, pronto, então, a normal é o contato, se eu encosto, ó, estou encostando no chão assim, o chão me responde assim, igual, por isso que eu não estou afundando, porque o chão está me devolvendo para cima, então, a normal é o contato que tem, nesse caso, igual o peso, FAT do B, ó, é a normal, B, vezes, o coeficiente, FAT do B, é igual a, 30, vezes, zero, dois, FAT do B, é igual a, seis mil, então, 30 por quê? Porque ele encosta no chão com 30, ele não está afundando no chão, então o chão devolve para ele, para cima, com os mesmos 30, então, a normal é igual ao peso, quando está no horizontal, e será igual a peso Y, quando tiver no plano inclinado, ok? Vamos continuar, agora, a gente vai para cá, né? Aqui nós temos, 20, menos 4, menos 6, é igual a, 2 mais 3, vezes, aí, tem que terminar a conta, consegue enxergar, melhorou a imagem um pouco, né? Melhorou o senhor. Melhorou? Faltou você terminar lá, deixar o A igual 1 para mim, não. Marcos, está conseguido a enxergar, Marcos? Braulio, Farda, sim, Marcos, Marcos falou, mas... Oi, o senhor? Oi? A aceleração não fica igual, peraí, uma e o que aconteceu? 2, né? 1 ou 2? 2. 2. 2. Ah, agora eu errei, 2. Por que que fica 2? e deu 2? E deu 10 dividido por 5? Sim. Sim, senhor. Isso mesmo. Bom, então aqui, para quem fez, aí, bola 2. Quem não fez, acredita na fé, tá? Ah, é assim, é porque é. Pronto. E agora, vou no bloco a bloco. Quantos dois blocos eu vou olhar? Dica, olha para quem está com a menor quantidade de coisas em volta. Olha para o B, ó. Bloco a bloco. Bloco a bloco. Olhando para o B. Estou olhando só para o B. Então, ninguém mais pode olhar para outra coisa senão para o B. Estou olhando para a letra B e fico pensando assim, como é que o B vai para a frente? Quem é que empurra o B para a frente? Pergunta essa. Quem é que está aqui empurrando a letra B para a frente? O A. O A é muito bom. Força de A empurrando o B. Só que o B, ele toca no chão. E toda vez que toca no chão, existe o quê? O que existe quando toca no chão? Atrito. 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 Fate do B. Pronto. Então, forças, massa, aceleração. Eu sei o atrito, eu sei a massa do B e eu sei a aceleração. Achei a força B. Está aqui. Força AB. Quanto é o atrito do B? 6. Menos 3. Massa do B. 3. Aceleração. 2. E aí, vai fechar a conta aí. Deu 12. Quando Deus falou. Quanto fechou? 12. 12. Parabéns, viu? Tudo certo. A força que B exerce sobre A é igual à força que A exerce sobre B? Sim, senhora. Por quê? Porque quando tu caminha, tu faz uma força no chão. E A é igual à força que o chão faz nos teus pés. Pela terceira lei de Newton, a ação é igual a reação. Então, a força B e B A ela é igual. Quando eu chuto uma parede, a parede chuta o meu pé. Qual o valor? Igual. Se eu chuto fraquinho, fraquinho eu sinto. Se eu chuto forte, forte eu sinto. Entendeu? Então, ali é um joguinho de letra, mas não tem. Chamar de A, B e B A, para mim é a mesma coisa. Se eu estou uma empurrada, assim, qual o valor que eu empurrei? O mesmo valor que tu sentiu. Não é? Sim, sim. Então, aqui a força, A, B, fechou 12. Esse aqui não está na foto. Esse 12 aqui não está na foto. Isso aí não faltou espaço para mim. Mas eu mandei a foto, acabei de mandar as fotos ali para vocês. Isso aí. Vou carregar meus canetas. Vou ficar feio do negócio. Ah, faltou o carregado preto. Vamos para a próxima? Próxima. Vamos. É a mesma questão, só que tem uma cordinha que liga o A e o B. E quando tem uma cordinha que liga o A e o B, tem que escrever força de corda. É o único detalhe que existe ali. Só isso. Estou apagando aqui, tá? Dois, três, cinco. É a questão. Vamos anotando no caderno que vocês. Porque vai que volta a ter aula. Se voltar a ter aula, eu vou dizer assim, ah, Guilherme, presta o teu caderno aqui que eu vou olhar. Eu não vou olhar mais no break class. Eu vou olhar no caderno mesmo. Eu vou pegar e presta o teu caderno que eu estou olhando. Já vou dando um visto em todas as atividades. Aí o cara diz, não, mas é que nesse dia, pô, nesse dia já você perdeu. Ah, mas eu tenho testado. Cara, é no final do bimestre. Não é nem no meio dia de aula. Então, não tem colher de chá para ninguém. Dois, três, o que é lá? Cinco. Então, tu vai olhar assim o desenho. Ele tem um bloco aqui. B e o bloco A e uma força F. É assim o desenho, né? Não tem mais nada. O desenho é isso aí e acabou-se. Então, nesse desenho a gente tem o seguinte. Tem os números ainda, né? A força, ela é de 50 newtons. O peso do A Opa, estou tentando enganar, gente, hein? Peso do A é 30. Se eu falo peso 30, alguém sabe dizer qual é a massa? Três. Três. Pô, show, show. Muito bom. Como é que vocês fizeram essa conta? Só dividir por 10? Só tirar a gravidade, né? Só tirar a gravidade, pronto. E se eu falo o peso do B 70. Qual será a massa do B? Sete. Sete. Nossa, então é louco. É barbado da aula. A gente pôs. Sete. E o coeficiente 0,4. Então, quando eu olho pra cá, tá aqui todos os números. Tem o enunciado lá, que eu nem li o enunciado, mas já sei o que é o que fazer. Primeira pergunta. Alguém toca no chão? Sim. Sim, sim, sim. O A. Então, aqui tem fátio do A. Aqui tem fátio do B. Pronto. Tocou no chão, já vem fátio. Existe força F? Sim, tá aqui. Existe corda? Sim. Onde é que tá a corda? Tá aqui, ó. Ó. A corda A, B. Acorda A, B. Existe a corda. Traga no chão? Toca no chão. Tá ali. Tem mais alguma coisa? Tem mais nada. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer isso aqui, né? Ô, senhor, senhor. Oi, senhor. Esses fátios aí são negativos? Quando vai pra frente é positivo. Quando vai contra ele é negativo. No caso, o fátio vai pra trás, né? Ele se opõe ao movimento, ó. Ficou legal. Ele vai lá pra trás, né? Puxa pra cá e o atleta segura, né? Por isso que gasta o pneu do carro. Porque o atleta é contra o movimento do carro. Se ele fosse a favor, ele não gastava os pneus. Certo? Certo. Eu vou começar com a palavra tudo. Ficou F. Esses dois se anulam, né? Por que eles se anulam? Porque uma corda puxa pra frente e outra corda puxa pra trás. A gente já viu lá no trimestre passado. Os dois fátios negativos. As massas. A mais B. A aceleração. Isso aqui é o propósito do tudo. O tudo, então, ficou força. Menos o atleta do A e o do B. Massa de aceleração. Massa de tudo. Vou fazer o conto do fátio aqui, tá? Fátio do A. É a normal vezes o coeficiente. Fátio do A. É 30. Tá escrito ali já pronto. Vezes 0,4. 12. 12. 12 N. O fátio do B. É a normal, que é igual ao peso. Que é 70 vezes 0,4. 28. Pronto. Agora eu começo o exercício. 50. Menos 12. Menos 28. É igual a massa. 3 mais 7. Vezes 4. E aí eu fico esperando pra achar o valor do A. Então, o que eu fiz? Calculei o fátio. Como é que eu calculo o fátio? Tirando o peso inclinado, tirando lá o pano inclinado, é sempre o peso. Então, eu pego o peso vezes o coeficiente que eu tenho. 40, 10, 4. Aceleração é 1, senhor? Não sei o que fez. Achou? Agora tem que achar... Agora tu tem que achar o valor da corda. E aí, quanto vale a cordinha agora? Tá bem, se achou 1, tá certo. E vai dar 30, vai dar 40, vai dar 10, 10, vai dar 1, né? Aceleração é igual a 1. Pra achar o valor da corda, tu vai voltar agora. Ele vai fazer o bloco a bloco. Qual bloco tu escolha? Mais espaço. O bloco... B. Olha só pro B. Então, deixa eu pegar aqui meu caderno. Cara, eu tenho um caderno igual a de vocês, já viram, né? Meu caderno é igual a de vocês, ó. Tem todos os exercícios ali. Se de vocês eu não estiver assim, ó. Tá, tá. Não tá certo o negócio. Então, ninguém pode retornar mais nada. É só pro B. O que que tu enxerga a letra B? Quem é que puxa a letra B pra frente? Não é o A, mas sim uma corda. A corda, ó lá, ó. A corda puxa o B pra frente. O B tá lá no chão? Sim, tá escrito ali, ó. Fátio. Então, tu vai botar a corda... Menos o Fátio. Massa... Logo, acessa... Onde é que ele tinha esse formulário? Tinha até aqui, cara. Tá aqui, Jesus amado. Tá ficando cansando esse troço, ó. Força. Quais são as forças que existem? Quais são as massas que existem? Qual é a acessação? F igual é essa. Tem isso em Newton. Só que aplicado em situações, corda, vertical, atrípeda, a gente vai escrevendo os nomes das forças que tem aqui. Quais são as massas que a gente tá falando? No bloco, a bloca. Nós estamos falando do bloco B, a massa do B. Então, eu fico sempre patinando na mesma equação de Newton. Nunca saí dela. Então, aqui dá a corda, a B. F, T, A, B. A força tensora da corda. Que tem a violão lá. Então, o B é 28. A massa do B era 7. E a aceleração é 1. Bom, vai achar o valor da corda aqui. Deu 35. 85, não. Não, 35. 35. Isso mesmo. Muito bom. Aí, ó. Fechou 35. Vou tirar uma fotinha daí, tá? Perguntas? Braulio, pode perguntar. Bárbara, Natália. Tudo bem, Natália? Sara, Arthur. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Arthur? Ninguém vai falar nada. Está acordado? Ô, senhor. Não, filho. Quando a gente aprende energia, potencial, leotacional? É, vai ter, né? Só por causa de hoje. Quando vai ter? A gente vai começar isso aí na próxima aula, já. Não sei quem perguntou, porque eu estava ali atrás. Eu já não consegui ver quem falou aqui dentro. Ativa, assim, coisa. Mas, a partir da próxima aula, a gente vê trabalho, potência, energia. Daí, a gente vai ver energia, gravitacional, potencial, energia cinética. Como é que você sabe essas coisas? É que eu estava ajudando minha prima facção dever dela, e do nada o professor colocou energia gravitacional, e eu fiquei em dúvida, né? Porque, como é que a gente vai ter isso? Ué? Mas não é a nossa aluna, então. É a tua amiga. Não, não é a aluna. É uma prima minha. Como é que é? Uma prima minha, e ela não estudou engenharia adventista. Ah, mas tá, então, ela está no primeiro ano, mas não está na adventista. É. Assim, o sonho não foi mais rápido, não conseguiu ter mais aula, porque eu também, eu meio que senti, assim, que está... Não é tão fácil me acompanhar, então, eu fui meio que segurando, fiz mais exercício e tal. Porque, para mim, também é novo essa coisa de dar aula pelo computador, né? Daí, daí, então, eu tentei andar com um passo um pouquinho mais lento, mas o correto seria eu já estar trabalhando já em energia, tá? Mas, a partir da próxima aula, já está lá. Se tu já deu um like lá no meu canal, já deve ter visto que tem um vídeo pronto, já faz isso. Já deu like lá no canal. Que triste. Acho que ela não me viu. Aí, ó. Três, meu... Já deram like lá, então. Então, tem os meus seguidores lá. Eu não acho que Deus está me seguindo também. Lourenço, João, o meu defomento todo, tudo me seguindo, graças a Deus. O resto, o resto, Deus está tendo. Deus é o nosso Deus. Também, tu tem que pegar essa tua prima aí e colocar o exercício desse, vamos ver se ela faz esses bloquinhos, tudo louco, que isso. Você tem muita gente que vai um pouco mais rápido que os blocos. Senhor, se eu for te explicar. Todo negócio, nem tu entende. Ela vai explicar ou eu vou explicar? Não, senhor, se eu for te explicar o que aconteceu. É que mudou o meio de ensino, assim, realmente falando. Eles querem começar a dar aula de química e física desde o sexto ano. Lá onde ela estuda. E as crianças estão vivas. Por conta disso, ela perdeu dois anos. É. E ela não está no primeiro ano, ela está no oitavo. E ela perdeu dois anos de física e química agora, por conta disso. E nem a questão que a professora deu para ela, já tinha a energia potencial gravitacional. Coitada, né? Coitada, tadinha. Deus ajude ela, então. Diz que nós estamos olhando por ela. Você vai dizer isso para ela? Pode deixar que eu diga. Diz que nós estamos olhando por ela. Sim ou não? Eu falo para ela, senhor. Diz para ela que a gente está em oração por ela. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos lá, então. Cheguei nessa aqui, ó. Estou olhando para cá. Beleza. Enxergue a força aérea. Não, não enxergue a força aérea. Enxergue a corda. Sim, tem corda. Onde está a corda? Está aqui, cara. Aqui é corda. Corda que liga A e B. Corda que liga A e B. Se eu cortar a corda, alguém cai? Alguém cai? Se eu cortar a corda? Sim. B cai. Força, peso do bloco B. Ele cai. Pergunto. Estou inclinando um P. Alguém toca no chão? O A. Então, o A tem fat, né? Como não? O A sim. O A toca. Ninguém está com todo o A. Está aí, ó. Isso aqui é tudo, ó. Tudo que existe está aqui. Então, você vai pegar a equação de Newton, físicamente como o outro. Quais são todas as forças? Todas as massas, toda a aceleração. Então, vamos para a palavra. Tudo. Todas as forças. Você tem que adotar um lado que esse negócio vai se mexer, né? Então, eu imagino que vai se mexer para cá. Então, aqui é positivo, ó. Então, o peso também é positivo. Essa corda negativa, essa positiva, elas se anulam, né? A gente já viu isso no trimestre passado. Só para quem? Só para o fat, ó. Menos o fat do A. Massa. Aceleração. Está aqui, ó. Física, meu amor. Todas as forças, todas as massas, aceleração. Vamos lá para o rascunho, né? O meu rascunho, ele calcula os pesos e os fat. Ah, não, 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 não. Ele dá uma barra. Não, não. Se tem 5 quilos, alguém sabe dizer qual é o peso? 5. Qual é o peso? 50. 50. Aí, ó. Dá aula para a gente boa, assim. Muito barbado. Agora, vamos para o fat, então. Fat do A é 50, o peso, vezes o coeficiente, que é 0,3. Fat do B não precisa ser, porque o B não toca no chão, né? 5, 2, 3, 4. 15. Foi 15, hein? Calculando os dedos. Foi. Foi 15, né? Agora, vamos terminar, então. Então, o peso do B, 50 fatos, 15, massa, 5 mais 5, vezes o A. E agora eu vou achar o A. Eu não, né? Vocês vão achar, porque eu vou tomar água. Coitado, tem mais uma ali que eu vou escrever. Ah, eu tive física e química desde o ano passado. Mas era do nono, né? Quando eu dou aula de licenças no nono, eu só faço brincadeira, só faço coisas legais. Fico fazendo um calmo. Eu dando aula de nono, faço pipa, vou para a pracinha. Faço foguete, vou para a pracinha. Faço uma balança, aí eu vou para a sala. E assim vai indo. Ô, Sra, ano passado na aula de física, a gente tinha alguns trimestres que a gente meio que escolhia o que a gente queria estudar. Tipo, no último trimestre a gente escolheu. Ah, ele falou, quer estudar esse conteúdo ou esse? E também no fim da aula, que a aula dele era antes de recrime, né? A gente ficava conversando, só alguns colegas de recrime, a gente ficava com ele falando sobre... O que é esse nome do negócio? Viagem no tempo. Ele falava uma teoria muito louca com a gente. Não, mas a gente mais ria na aula do que fazia o exercício. É, porque ele não explicava direito. A gente aprendia consigo mesmo, sabe? Como assim, meu? A matéria dele era mais fácil de entender. Ele entregava o bagulho fácil. Ah, eu não entendi ele explicando. Como é que não tinha como não entender? Ah, eu tirava 10 em tudo, mas eu não entendia com ele explicando. Sor, a aceleração é 3,5. Eu também fazia sim, mas só que eu escolhi. No primeiro trimestre, eu falei só de astronomia. E daí eu peguei e fiz pipa para explicar aerodinâmica e foguetes para explicar os foguetes para ter aerodinâmica e tudo mais. E daí eu passei vídeo e coisa e tal. Ó, Sor, a aceleração é 3,5. Olha aí, a sua resposta é muito boa. Sor. A igual a 3,5 metros por segundo lugar. Bloco a bloco. Qual é o bloco mais facilzinho de se olhar? É o A nesse caso. Ou é o B, tanto faz também. Não sei se você escolheu, hein? Vou escolher o A. Bloco a bloco. Letra A. Deixa eu pegar a carta vermelha. Se você escolheu a letra A, o que tem aqui no letra A? Está bom aqui na frente. Tem a corda e o FAT. Então, eu vou botar a corda, a letra positiva, menos o FAT. Massa do A, aceleração. Alguém falou, ô, Sor, mas eu estava escrevendo. E daí eu não consegui ver quem foi. Espera aí, mas não precisa mais. Já entendi. Obrigada. E ali eu vou achar, então, o valor dessa corda, né? O quanto vale a corda nesse caso. Oito, trinta e dois, julgou a cinco. Sor? Respondendo uma luta aqui, ó. Quero saber onde é que ele acha o dia de pôr em dia, viu? Acho que até já foi isso, mano. O dia de pôr em dia. Está lá. Eu vou, assim, procurar a aula. Aparecem todas as aulas. Daí tem aí, dia de pôr em dia, primeiro trimestre, dia de pôr em dia, segundo trimestre, dia de pôr em dia. E aí vai. Três, quinze, quinze, cinco da... Trinta e dois, cinco, senhor. Trinta e dois e meio, é isso? É. Aí, na bovente, conta, hein? Com calculadora ou sem calculadora, hein? Sem. Eu. Sem calculadora? Boa, Glória, que exemplo. Quanto mais vocês treinarem sem calculadora, melhor vocês vão ficar aí na hora de fazer as contas. Porque vocês não podem esperar que o vestibular, alguém vai deixar vocês usar a calculadora, né? Então, é de treino. Ah, mas por que que o senhor deixa eu usar a calculadora? Ele, que o senhor é muito velho. Por que que deixa, então, usar a calculadora? Eu deixo porque a gente tem que fazer um processo mais nada. Se eu não usar a calculadora durante a hora inteira, tem gente que não vai conseguir vencer todo mundo. Todos os exercícios dentro daquele período. Então, a calculadora acelerada. Mas não que eu não saiba fazer, hein? Eu sei fazer todas as contas sem calculadora. Sem os ângulos. Sem todos os negócios. O problema é o tempo, né? Consegui vencer o tempo. Mandei foto. Mandei foto. Alguém falou, eu sou de novo, mas eu sempre me perco ali. Márbara, Luísa. Tudo bem, Lu? Lu? Oi, é comigo? Ah, teu nome é lindo. Só pra dizer o negócio. Obrigada, senhor. O Mário também. Mário Luiz. Seu nome é lindo. Segunda parte, então, ó. Mário Luiz. Não que os outros nomes sejam feitos, tá? Mas eu acho... A gente também tem gosto, né? Isso aí é que nem quem tem irmão, né? Todo mundo tem uns quantos que tem irmão, né? Os pais amam todos os seus filhos. Mas todo mundo sabe que o pai tem o seu predileto, né? Em geral, vai um outro irmão, né? Isso aí é horrível. Isso aí que eu falei é bíblico, tá? Esse negócio de ter os filhos, amar os filhos. Ah, eu amo demais. Mas ter um filho. Mas chegado... Você é bíblico, hein? Você tá na bíblia. Eu não tô fazendo nada de errado. Alguém botou um bate-papo aqui que eu já me perdi. Saudades do soro. Não tem. O cara explicava bem. Comecei a ter físico e químico. Ah, é. Depois tá falando. Vamos pra próxima. Trinta e sete. Ah, ótimo. Vou apagar porque eu já não dei foto. Ali quando tinha Isaú e Jacó, a gente vê bem a história bíblica ali, onde a gente tem o filho predileto, né? Claro que, em geral, o filho predileto é com vocês aqui. Eu sei, por exemplo, por causa da Braulim. A Braulim vem em dias. Que dúvida que não vai ser a predileto. É a mais novinha dela pros três. Pros três. Queria tudo de Deus. Pros três irmãos. E ela é a mais nova. E ela é a mais amada. Até os irmãos, eu acho, reconhecem isso. E a Braulim é a mais amada naquela casa. Senhor, o mais novo nunca é o preferido. O mais novo sempre é. Porque eu sou o preferido. Não, senhor. Não é. Eu sou a mais nova. Mas ela tem tudo. Tudo é nosso. Eu sou mais velha e tenho total certeza. Irmão mais novo é o preferido. Não, aqui em casa é assim. Meu pai tem um preferido. Minha mãe tem outro. Eu sou a preferida do meu pai. E meus irmãos mais novos são os preferidos da minha mãe. Ela protege eles e meu pai me protege. Se eu entro de castigo, meu pai vem no castigo junto comigo. É bem louco. O mais novo é. O cara é brabo. O cara é muito... Eu sou o mais novo. Eu sou o mais novo na minha casa. Isaú e Jacó. Isaú era o mais velho. Jacó era o mais amado. Ele era o mais novo. É bíblico. O mais velho é sempre o que toma mais porrada. Não tem como... Eu concordo plenamente. Isso, você concorda. É o que mais se lave. Eu fui a quem mais apanhei. Eu fui a quem mais apanhei. Ainda bem que eu não tenho irmão. Então, tu é o... Ah, sorte. Tu é o predileto do jogo. Porque tu és o mais novo. Saudade de ser a única. A nova e não só a única. Saiu errado. Quem é o... Não precisa ficar triste, tá? Pode ficar imaginando que tem o predileto também. Não tem problema. Ninguém vai com... Coitados, não sabem de nada. Vai, deixa quieto. Vamos lá. É isso aqui mesmo. Bom, quando eu estou olhando a 237, eu estou vendo exatamente a questão que eu acabei de apagar. A 236 é a mesma questão, é exatamente o mesmo problema. Tudo igual. Qual é a diferença que nós temos da 236 para 237? E aqui ele fala a aceleração, mas ele não fala a massa do B. Alguém sabe calcular o seu peso? Por exemplo, 5 quilos. Quanto é o peso de 5 quilos? 50. 50. 50. Qual é o peso de X? Alguém sabe dizer o peso de X? Como é que tu fez para calcular os 50? Que conta tu fez para chegar em 50? Tu fez 5 vezes quanto? 10. 5 vezes 10? Pera a vida. E quando é X? X vezes 10 dá quanto? 10X. 10X. Ótimo. 10X. Está aqui, ó. O peso do B é 10X. Agora vamos olhar para o problema. Existe corda? Sim, está aqui, ó. A corda, AB. Acorda, AB. Tem alguém que toca no chão? Sim, o A. Então tem parte do A aqui, ó. Se eu romper a corda, alguém cai? Sim, o B, ó. Peso do B. Cara, é o mesmo exercício de antes. Não precisa nem imaginar muita coisa aqui, não. Então como é que vai ficar isso aqui? Palavra, tudo vai ficar... O soro. Peso do B, calma aí, menos um quate do A, do mesmo jeito que a gente fez antes. Soma das massas, aceleração. Aqui está, física, meu amor. Sei. Alindo, tu botou que a massa de A é 5, mas o enunciado está 25. Ah, então eu enxerguei minha letra mesmo. Que ideia do tamanho que tem? Então é 25 vezes 10, é 250. É isso? Isso. Se salvou, então. Tu és a predilética. Beleza. Ah, faltou calcular o fat, né? Calcular. O único que toca no chão é o A. Então ele vai ser 250 vezes 0,2. O fat do A. Eu acho que dá 50, não vou. É, 50. É, 50. Agora eu vou colocar. Aqui nós temos o peso do B. Não faço nem ideia quanto é o peso do B. 10x. Aqui é 50. A massa do A é 25 mais x vezes 2. Aqui vocês têm que fazer o chuveirinho, ó. E depois, tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro. E vocês vão achar o valor da massa do B. Então a jogada foi. Como eu não sei a massa do B, chamei de x. E o peso, chamei de 10 vezes maior. 10x. Aí eu fiquei com o x, só tem x na equação. Agora x para um lado, vira para o outro, acabou para o outro. Tá mais fácil que caminhar para frente essa aula de física aí, né? Não, não. Ô, senhor, quando eu faço o chuveirinho, eu não lembro se o 2 vai sumir ou não. Vai ser 2 vezes 25 e 2 vezes... É, eu faço o chuveirinho, tá? Aí depois que eu termino, o 2 ali de fora some? Sim, né? Tu gastou ele já, né? Calculou. Ah, bom. Era isso que eu não lembrava. Obrigada. Isso é 12,5 só. Ah, isso eu já não sei, né, cara? Isso é muito a frente. Praticamente é um flash. Deu 12,5. Bom dia. É um mestre da física, hein? Praticamente é um mestre de outra. Então, passei os dois para lá, o mesmo dos dois. Então, eu passei para cá, mais 50. Aí ele falou aqui para nós, aqui o João, É. Esse Joãozinho. Eu conseguindo entender, depois o senhor vai botar no canal lá esse vídeo aí. Então, para quem já deu um like lá no meu canal, apertou no sininho lá, não sei o que lá. Vai, vai, vai perceber que tem um vídeo novo. Que é a aula azul do dia oito. A aula azul do dia oito. Tem um monte de aula azul ali, né, Mário? Vitor. A Braulie. A Braulie não se defendeu nela. Ela ficou bem quietinha, porque ela sabe que ela é a presidência. Mandei para todo mundo. Mandei para todo mundo. Acho que chegou lá, né? Certo? Posso ir para a próxima? A próxima. São oito no total. A próxima é três bloquinhos lado a lado. Depois é a questão da mesinha. E as duas últimas é descer a longinha, né? Plano inclinado. Plano inclinado. Ô, senhor. Entendeu? Mas nessa próxima tem dois... Como é o nome daquele atrito? Três. Coeficiente. Ah, isso aí. Obrigado. Tem que explicar, né? Existem dois atritos, tá? Existe o atrito chamado atrito cinético, que é o atrito de estar em movimento e chamado o atrito estático. O estático é quando está parado. Então, quando está parado, tu dá o primeiro empurrão, ele precisa de mais força. Já empurrou o carro estragado, Virginia? Já empurrou o carro estragado? Já. Ah, isso é das minhas. Então, já tem de vez. Então, estragou o carro. O cara vai dar aquele primeiro empurrão. É difícil, né? Mas depois que está em movimento, fica mais fácil. Por que é difícil? Porque aquelas ranhuras, aquela rugosidade, ela fica bem estranhada. Porque ela entra em movimento, o contato que ele tem é menor. Então, o coeficiente cinético ou dinâmico é o do movimento. Em geral, ele é mais baixo. E o que é estático, ele é mais alto aquele valor, porque é mais difícil. Nós não vamos usar o estático. Nós vamos partijar, dando o estático do movimento. Tá bom? Então, se um exercício falar, calcule o atrito estático que existe ali, o que está parado, certo? Aí tu calcula com aquele coeficiente mais alto, porque o mais alto é aquele primeiro empurrão do carro. Certo, Virginia? Agora, tu faz o seguinte, quando tu tiver teu carro, estragou o carro, o que que tu faz? Tem duas opções, né? Pode ligar para o seguro, o carro vai ter seguro, esse carro é lindo, maravilhoso, esse carro, o arco-ondicionado, o arco-ondicionado, Mas tu liga para o seguro, o cara vem ali, arruma rapidinho, te libera, procurou o primeiro e tal. Ou, simplesmente, uma moça linda assim, tu sai do carro, faz uma cara triste, desesperada, estragou assim, tu vai ver um... Já uns quantos carros parando assim, um... Engurizado assim, parando para te ajudar, né? Poder fazer uma força para ti ali, trocar o pinheiro, alguma coisa. Só... Só para assim, faz aquela cara de empurrada, calma assim, e a engurizada ali, vai... Tá bom? Não, que a moça não saiba trocar opinião, mas... Vou dar um matinho, sapato, de tudo, né? Cabelo armadinho, não vai estragar a sua maquiagem para fazer o piso. Deixa o seu... Por isso, trocar o pinheiro, eu não sei se não, rapaz. Porque eu tenho história, eu tenho história disso aí, mas eu não posso contar, ah, eu queria todas as histórias nos alunos... Meus alunos, terceiro ano, tá sobre história, sobre esse assunto, tem? Mas aí fica falando assim, na... Agora, assim, na câmera aí, né? Fico tímido e depois fica gravado. Vai bem só e faz tudo, né? Dois, três, dois, quatro... Então, a gente vai usar o atrito mais baixo, o dois centímetros mais baixo, tá? Que é aquele que está em movimento. Com a ciência aqui, né? Eu tenho o A, aí tenho o B, aí tenho o C, assim, e aqui tem uma força R. Vou copiar meus números. F10, massa do A, 1 kg, massa do B, 2,5 kg, massa do C, 0,5 kg. Não é isso? Coeficiente. Ah, é. E o coeficiente que a gente vai trabalhar é o 0,10. O 0,15 é para quem está parado. A gente não vai calcular o momento do start, o momento que vai começar a se mexer. Mas sim, a gente vai calcular já em movimento, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é calcular o peso. Peso do A, 10. O que é 10? Porque é 1 kg, né? Peso do B, 2,5 kg, 25. Peso do C, 5 kg. Pronto. Aqui já vou aproveitar, já vou fazer o bate, ó. Mesma largada, eu já faço o bate, ó. Bate do A, 10 vezes 0,1, 0,0. Volta a ser 1. Parte do B, 25 vezes 0,10. Volta a ser 2,5. Parte do C, dá 5 vezes 0,10. Volta a ser 2,5. Pronto. Já tem os números que eu queria, e agora eu vou fazer a conta, né? Quando eu olho pra cá, a pena que eu tenho é, enxerga a força E? Sim. Enxerga a corda? Não. Tem alguém na vertical? Não. Volta a inclinar? Não. Alguém toca no chão? Sim. O A. Então, parte do A. O B, parte do B. E o C, parte do C. Então, ficou física, tudo, né? Vamos. Ficou o F, física, meu amor, peraí, vou botar os partes, A, B, C. Então, física, meu amor, é as massas, ABC. Veja a situação. Sabe o valor do F? Sim, 10. Sabe os partes? Sim, está ali, 1, 2,5, 0,5. Sabe as massas? Sim, 1, 2,5, 0,5, vezes A. Aí nós vamos achar o A. Essa é a pergunta. Qual é o valor do A? Porque ali existe. Então, a gente calcula o peso, calcula o parte, daí começa. Quais são as forças? Vamos ler as forças. Quais são as massas? Vamos ler as massas. Tá? Então, eu vou determinar isso aí. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 2,5. É isso aí? Som? Som? Ainda estou aqui, vocês estão aí? Não? Sim, senhor. Achei isso também. Achou isso também? Não, acho que é 1,5, né? Aqui é 6, 4, dentro do 6, cabe 1,4. É 1,5. Acho que é isso. Aqui dá 6, aqui dá 4. Dá 1,5. Eu falei 2, né? Não. E daí ele faz uma pergunta a mais, uma pergunta específica. Qual é a força que o B exerce em C, é o C exerce em B? Então, agora, a gente vai pegar e vai olhar só para o bloco C, por exemplo, só para o bloco C. Quem é que empurrou o C para frente assim? O B. Então, no bloco, a bloco agora. Ó, bloco, a bloco. Onde a gente está? No bloco C. Então, o que é que empurra o bloco C para frente? O B. O B é o C. Quem é que não deixa ele ir para frente? Tem ninguém proibindo ele. Só o atrito. Então, menos o F. Aí, massa do C aceleração. A força BC menos o F. C é 0,5. A massa do C é 0,5. A aceleração é 1,5. Aí, eu achei a força BC. Vou tirar a foto e mandar. Não sei se está boa a imagem do quadro. Essa música. O tiozinho aqui da sala do lado está fazendo aula de música com as crianças pequenas. Deu 1,25. Aí, Glorinha. Deixa eu ver no meu caderno. 1,25. É assim mesmo. Todo mundo ganhando. Todo mundo ganhando. Faltinho, faltinho. Aham. 1,25. Deu a força BC. Certo? Faltam um treze, então. Um treze para a gente terminar isso aí. E ir lá fazer um lanche. Não é, Marcos? Tem gente que acha que faz lanche também na aula. Será que tem? Será que tem alguém que confessa? Faz isso. Ah, senhor, às vezes, né? Claro, vai lá, né? Tá em casa. Elas bolachinhas sobrando. Mandei fotinho para vocês. Falta vocês terminarem lá e fechar aquele número ali que ele falou. Um vírgula vinte e cinco. Um vírgula vinte e cinco. Se vocês olharem, todas as aulas foram gravadas aí. Todas elas vocês têm as listas de exercícios. Se quiserem voltar, né? Para dar uma estudada. Então, se... Próximo exercício é a questão mais tradicional. Se pensar na prova, é certo que essas estão na prova. Sabe aqui, olha. Essas questões. Qual delas estavam na prova? Tinha uma que tinha dois bloquinhos lá da lá? Tinha uma que tinha três bloquinhos? Tinha. Tinha uma que tinha uma pordinha? Tinha também. Tinha aquela que tinha uma mesinha? Tinha. Tinha aquela que ficava um pendurado assim e outro lá em cima na plataforma? Tinha. Tinha plano inclinado? Então, essas aí vão ter na prova. Se pensar numa prova de dez perguntas, bom, já estou entregando quase todas, né? Ficou assim. Então, o A. Então, o B, que é gigante. Então, o C, que é maior do que o A. O negócio é mais ou menos assim. Alguma vez teve essa questão? Sim, né? Vai ter na prova? Sim, tá bem, né? Que dúvida. A mesinha não tem a dizer mais tradicional. A questão da mesa. Então, quando eu olho para cá, para esse problema, a gente começa já a calcular os valores que a gente tem. Ele diz as massas, 4, 10 e 6. Então, vamos anotar. Massa do A, 4 quilos. Automaticamente, peso do A, 40 nil. Massa do B, 6 quilos. Peso do B, 6 quilos. Peso do B, 6 quilos. Peso do B, 100 nil. Massa do C, esse aqui é 6 quilos. Peso do C, 60 nil. A pergunta é, qual é o atrito do B? Essa é a pergunta. Puxa vida. Mas, ele diz no texto. Ele diz no texto algo muito, muito importante. Que o sistema está em repouso. O que é repouso? O que é o corpo em repouso? Está parado? Está parado. Está parado. Qual é a aceleração de quem está parado? É. Zé. Eu vou precisar usar esse número aí. Está escrito em palavras. Não está escrito para nós em números. Mas, a gente sabe que ele é zero. Então, quando eu olho para cá, eu sei que tem dois pesos aqui. Eu sei que existe a corda aqui. Aqui a corda. A força da corda B. A força da corda B. A força da corda BC. A força da corda BC. Alguém toca no chão? Sim. Quem? O B. Então, o B de B é 30. Está aqui. Parte do B. É a nossa pergunta. Vai escolher um lado para se mexer. Eu acho que vai se mexer tudo para cá. Porque o C é mais pesadão, não é? Então, vai ficar assim. Peso do C menos o peso do A. Cara, é só pegar o teu caderno. Pega o teu caderno. Gira lá. Acha a mesinha. Ficou os dois pesos. Massa, aceleração. Física, forças, os dois pesos. No tudo, todas as massas, aceleração. A diferença é que, nesse exercício, para olhar todas as questões que nós fizemos, elas são idênticas. A única diferença é que eu botei o atrito onde tocou no chão. No caso, no B, né? Olha aqui, ó. Parte do B. E aqui eu vou botar as massas. Tem que juntar aqui para me apertar. A aceleração. Sabe o peso do C? Sim. Escrito ali, ó. 60. Sabe o peso do A? Sim. Pare. Sabe o fat? Não, né? A pergunta. Sabe as massas? Sim. 4, 10, 6. 4, mais 10, mais 6. Sabe a aceleração? Sim, 0. Quanto é 0 vezes qualquer coisa? 0. 0. Então, aqui ficou 60 menos 40. Desse lado ficou 0. E ali, em vermelho, ficou o fat. A pergunta é, quanto é o fat? 20, eu acho. Foi menos 20. 20, né? É 20, 20. Você ficou bem barbadinha. Porque ele falou no texto que a aceleração é 0, porque ele está em repouso. E alguém ali disse na hora, repouso, repouso, quer dizer 0. Opa, está com fome, meu filho. Não? Agora a gente vai para as duas últimas. E daí é o momento que a gente tem que dizer assim, vamos ali tomar uma água, vamos respirar tudo. Porque o negócio vai ser meio folk rock agora, né? Ou seja, moda foi. Os caras pularam de fora dentro. Alguém já entrou na bala verde? Alguém? Graças a Deus. Os caras entram e o cara saem. Tem aquele corretor que pulou ali. E os caras... Nós temos um plano inclinado. Então, quando você está subindo um plano inclinado, se você simplesmente está empurrando um objeto, um plano inclinado assim. E daí você larga com as mãos e o objeto desce. Por que ele desce? Porque tem peso chico. Mas ele também toca no chão. Então, ele também tem atrito. E o atrito também é inclinado. Então, aí a gente vai usar muito seno com seno, tá? Gente, aquela coisa toda que a gente volta para a aula do passado, matemática. Então, no primeiro exercício, eu não falo o ângulo. Não falo o ângulo. Mas eu te dou dois catetos. O cateto adjacente e o cateto oposto. Adjacente é aquele que participa, que está junto. E o oposto é o contrário, é o ângulo. Com isso, e muita matemática em volta, você vai achar as informações. Então, não é culpa da física até agora. Vai ser uma culpa grande aí da matemática. Ah, mas eu não tive essa aula que eu coloquei, que eu te dei. Eu não tive aula de matemática, de hipotenusa, de seno, de oceano. Fique paciência, né? Aproveita que eu vou estar explicando aqui. E anota isso aí, dá uma olhada. Hoje em dia dá para ver um monte de vídeo aí na internet. E existem esses probleminhas aí, professores muito bons. Eu explico. Não é que tem meus vídeos lá, que eu nem edito meu vídeo. Eu digo, eu pego o meu pedrinho. Meu pedrinho é meu filho. Edson, Pedro, aperta o play aí que eu vou começar a gravar. Edson, aperta e fica lá fazendo os desenhos, troços, e aí eu gravo. Essa é a minha aula. Terminou? Terminou? Pega lá e manda para você. E é isso. Vai saber editar isso, né, irmão? Muito difícil. Ó, existe um bloco de 4,5 quilos aqui. 4,5 quilogramas aqui. E ele vai descer isso. Então, a primeira coisa que eu sei é que esse cara aqui é o CA, capítulo adjacente. Esse aqui é o CO e esse aqui é a hipotenusa. Então, eu vou fazer essas contas aqui embaixo. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos cadernos. A hipotenusa ao quadrado é o 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Dá 16 mais 9 dá 25, tira a raiz de 25. Vai achar o valor da hipotenusa. A hipotenusa vale 5, no fato. Feito uma coisa. Então, eu já sei quanto vale a hipotenusa. 5. Próximo passo. Eu sei o seno. O seno, ele é o cadeto oposto pela hipotenusa. Então, o seno, ele vai ser 3 por 5. 0,6. Pronto. Também sei o valor do cosseno. Pode dizer aqui. O cosseno, ele é o cadeto adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno vai ser 4 por 5. O cosseno vai ser 0,8. Mais um número que eu sei. Ah, por que ele está fazendo tudo isso? Porque ele não falou o ângulo para nós. E por não ter falado o ângulo, a gente tem que fazer essas contas aqui no cantinho, tá? Vou continuar ainda aqui, né? Porque agora eu vou aproveitar e vou calcular o peso. O peso, o peso é 4,5, é 45 litros. Pronto. Aceito o peso. Agora eu vou fazer o peso de x. O fato. Nas questões que tem em plano inclinado, nós, em final, não precisamos fazer essa parte aqui. Mas tem que fazer o peso x, o peso y de 4. Então, o peso x, ele é o peso, 45, vezes o seno, 0,6. Ó, o peso de y é 45, vezes o cosseno, 0,8. E o fat, ele é a normal, vezes o coeficiente. Vou pegar o calculador aqui, agora eu não perdi. 45, vezes 0,6, 27. Então, 27 mil, 45, vezes 0,8, 36. Aí, o que acontece? Quando eu estou em um plano inclinado, assim, ó, eu sei que o peso x quer descer para cá. Mas eu também sei que ele encosta assim, ó. O que encosta assim é o peso y. Então, a normal está aqui, ó. É o único caso que a normal é peso y. E isso que eu vou fazer agora, ó. A normal está aqui. Eu vou copiar esse número, ó. Peso y, 36. Então, vai ser 36 vezes o coeficiente que nós temos. Quanto é o coeficiente? O coeficiente de atrito era 0,5. E aqui eu cheguei a 18. Nossa, não é muita conta, né? Então, no final, eu vou usar esses dois números. No final, eu vou usar essas montoeiras de conta que eu fiz. Eu vou usar esses dois números. Peso x, que é o peso que faz com que ele desça. E o atrito. O atrito é o que se opõe a esse movimento. E o atrito é peso y vezes coeficiente. Apaguei. Então, quando eu olho para cá... Deixa eu apagar isso aqui, que agora eu já fiz. Quando eu olho para cá, eu largo esses blocos ao alto de uma longinha e ele vai descer. Entendeu? Vou fazer o teste aqui para vocês. Tá aqui, ó. E tem uma classe, né? Tem uma classe. O que eu vou fazer? Eu vou começar a inclinar essa classe, ó. E aqui está o maior apagador. Então, quando eu vou inclinando assim, ó. Ele vai descer isso aqui, né? Ele desce. Ele desce porque tem um peso que puxa ele para o longo abaixo. O longo desse peso. Peso x, x. Por que ele não desce tão barbadinho assim? Ele não desce tão barbadinho assim porque ele tem uma rucosidade. Então, ele tem uma atrito. E esse atrito só foi ao movimento. Certo? Então, ó. O peso x está puxando ele para cá. Só que um atrito puxa ele para cima, né? Também. Então, o atrito está aqui, ó. Então, parte dele. Então, física, forças, massa, aceleração. Ficou. Peso x. Menos fat. Massa, aceleração. Sabe o peso x? Sabe o fato? Sabe a massa? Sabe a aceleração? Sim, né? Não. 27. Menos 18. 4,5 vezes a, vai achar o valor do 4. Muito longo essa, né? Bom, essa aí eu boto só uma lá na prova, tá? Separar, separar quem vai tirar 10 e quem não vai tirar 10. É a 2, senhor. É a 2, senhor. 18, dá 9, dá 2, é isso? É. Deixa eu botar lá, então. Fechou 2. Acabou o problema. Acabou o problema. E aí Última. Ixi, acabou meu tempo. A última, eu vou mandar a foto pra vocês, já que acabou agora a nossa aula aqui, tá? Pra mim tá 44 aqui, já tem 1, não dá nem pra desenhar. O que a gente tem que resumir? Resumir o seguinte. Sempre agora nos exercícios, vocês comecem o exercício olhando o desenho, como sempre, tá? Pensem quais são todas as forças, mas passem uma nova pergunta. Toca alguém? Toca no solo? Se toca no solo, tem atrito. Como calcula o atrito? Em geral, o atrito é o contato, quando é horizontal é o peso, vezes o valor que eu te falo, o coeficiente. Quando é inclinado, é peso de Y, vezes o coeficiente. E acabou, o resto da matéria é tudo igual. Mas o atrito só existe pra quem toca no solo. Existe, realmente existe. Atrito com o mar, tanto que tem aerodinâmica nos carros, nos latiões, mas é muito complicado pra nós. Tá bom? E aí a gente acaba não calculando. A pessoa vai tirar uma foto do caderno dele e vai mandar pra vocês do último exercício, que eu não vou conseguir fazer agora. Pode ser? Tranquilo, senhor. Beleza, senhor. Então tá, vou tirar a foto agora. Pode ser. Tá aqui. Espertinho. Estou fazendo aí a foto do meu caderno do último exercício. Tudo de bom, gurus. A saudade de vocês. Se cuidem, né? E semana que vem... Coraçãozinho, Coraçãozinho. Coraçãozinho. E semana que vem... Pra baixo, pra baixo. Não consegui mandar para os outros turmos aqui. 111 foi. Ó o coração mais, coração. Mandei pra vocês aí a fotinho, tá? E semana que vem a gente já começa um pouquinho a falar de trabalho, energia, fotênese e a gente vai seguindo aí pra acabar o ano. Ok? Um abraço, Cusá. Tchau, sor. Até a próxima. Tchau, sor. Tchau, sor. Valeu. Tchau, sor. Um abraço. Para tudo. Tchau, tchau.